Descansa, vinte prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou voltando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Descansa, eu sei que o meu Deus quer dar um tiro Esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou voltando agora Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Escute isso Meu filho Descansa Podes confiar em mim Levante suas mãos para o outro E fala, eu confio O meu Deus Aplausos Aplausos A vitória Graças a Deus Boa noite amados Paz seja convosco Que bom rever vocês aqui nesta noite de quinta-feira Última quinta-feira Última quinta-feira do mês de outubro É bom ter vocês aqui É bom também ter os nossos queridos Que estão nos acompanhando Através da transmissão deste culto Hoje nós estamos no quinto elo Na campanha Jesus Dentro da minha casa Onde Jesus chega acontece alguma coisa Sim ou não? Sim ou não? Quem é testemunha Disso que eu estou falando aqui Levante a mão para me ver Jesus já entrou na sua casa? Já? Jesus já entrou na sua vida? Sim ou não? Mudou alguma coisa? Sim? Você pode então aplaudir a ele? Graças a Deus Graças a Deus Então prepare o seu coração Porque Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida Vamos fechar os olhos Põe as mãos no coração Você que está aqui Você que também está em casa Feche os olhos Vamos orar Pai Em nome de Jesus Nós consagramos a ti a nossa vida Nós te louvamos Porque o Senhor nos deu a condição De sairmos dos nossos lares E chegarmos até a tua casa Aqueles que aqui não puderam estar de forma presencial Também se fazem presentes diante da presença do Senhor Através desta transmissão Nós te pedimos que uma bênção extraordinária Seja liberada sobre a vida de todos nós que estamos aqui reunidos deste culto Para louvar Para louvar Adorar Nós te pedimos E te agradecemos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que assim seja Amém 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 Glória a Deus, pegue a sua Bíblia, baixa só um pouquinho, Jorge, daqui só, abra a Bíblia, comigo, está bom assim, João capítulo 20, a partir do versículo 19, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 19, no quinto elo da campanha Jesus dentro da minha casa, você que tem participado aqui nos cursos, você que tem acompanhado em casa, nós temos falado aqui nos nossos cursos, de coisas maravilhosas que Jesus realizou nas casas onde ele entrou, todos os lugares onde Jesus foi recebido, não só com a porta aberta, mas com o coração dos hospedeiros abertos, né, porque às vezes alguém abre a porta da casa, mas às vezes a pessoa não faz isso assim com o coração aberto, né, às vezes alguém recebe alguém e fala assim, puxa vida, tomara que fulano vai embora logo, né, tem tanta coisa para fazer e a pessoa está aqui tomando o meu tempo, mas, então não basta só abrir a porta, né, não é verdade? É preciso que as duas portas sejam abertas, a porta que dá acesso à residência e também a porta do coração, amém? E quando a gente fala Jesus dentro da minha casa, não é necessariamente falando nas quatro paredes, porque Jesus, ele habita onde? Jesus morre em paredes, Jesus habita na vida das pessoas, quem está me entendendo, diga bem, por isso que a Bíblia declara que nós somos um templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus, então quando a gente está falando de Jesus dentro da minha casa, a gente está falando o que Jesus faz na vida do homem, da mulher, que abra o seu coração para receber o Jesus e tudo aquilo que ele se propõe a realizar, amém? E nesse quinto erro, nós vamos falar de uma coisa que o mundo está precisando de, nós vamos falar sobre paz, quem precisa de paz aqui em Levante Amor? Quando uma pessoa não tem paz, você já viu gente falar assim, a minha vida é um inferno, quem já escutou alguém falar isso em Levante Amor? A minha vida é um inferno, porque essa pessoa não tem paz, não tem sossego, você conhece gente que está precisando de paz? Quem conhece? Deixa eu ver, quem conhece? Tem gente que está precisando de paz, então hoje nós vamos falar sobre a paz que Jesus oferece, amém? Então olha aí para a sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 19, diz assim, Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, era uma tarde de domingo, domingo, e cerradas as portas, olha aí ó, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, digam amém? E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, disse-lhes pois Jesus outra vez, olha o que Jesus vai falar pela segunda vez para os discípulos, Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós, versículo 22 para terminar diz assim, E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, amém queridos? Deus, levante as mãos aí para os céus, você que está aqui, você que está em casa, e diga comigo, eu recebo, em nome de Jesus, a paz de Deus, a paz do céu, que excede todo o meu entendimento, quem recebe essa paz, diga glória a Deus, você pode aplaudir a Cristo, amém? Muito bem, acende no seu lugar agora, ou com o seu acerto, gostaria de merecer sua atenção, você que está no público, você que está em casa, preste bem atenção porque, quem sabe, eu estou falando com pessoas que precisam de paz, pessoas que precisam de paz dentro de casa, pessoas que precisam de paz no ambiente de trabalho, pessoas que precisam de paz consigo mesmo, no seu interior, existem pessoas que chega à noite, ele está tão aflito, tão angustiado, tão desesperado, com a alma tão inquieta, que ele deita a cabeça do travesseiro para dormir e o sol não vem, isso é falta de paz, é falta de tranquilidade, e qual seria, pastor John, a definição de paz? Paz, na verdade, é a ausência de perturbações e inquietações, quando uma pessoa está inquieta, quando uma pessoa está perturbada por alguma coisa que está acontecendo, por algum fator externo, do qual muitas vezes ela não tem controle, essa pessoa fica ansiosa, essa pessoa fica preocupada, e consequentemente ela perde a paz, e um dia Jesus disse assim, olha o que Jesus falou sobre paz, preste atenção nisso, Ele disse assim, Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, eu não dou a minha paz, como o mundo da paz que Ele oferece, porque é um contraste, é uma diferença da paz que o mundo oferece, para a paz que Jesus oferece, por exemplo, eu sou motorista, acredito que aqui tem pessoas que dirigem, tem também em casa muitos motoristas que estão acompanhando o público, e eu já vi muitas e muitas vezes na estrada, quando eu estou dirigindo, então eu tenho algumas frases de para-choque de caminhão, que são bem interessantes, e às vezes, seja no para-choque do caminhão, ou de repente ali no vidro, no traseiro, no carro, eu já vi várias e várias vezes essa frase, está nervoso, vai pescar, quem já viu isso aí, levante a mão para mim e ver, às vezes a pessoa está inquieta, está frio, está sem paz, o que os profissionais da área de saúde recomendam? Olha a paz que o mundo oferece, a desestresse, vai pescar, já tem esses eu estava vendo aqui nos grupos, esses grupos que tem aqui na região aqui de Pirapiraba, Canela, aqui no Rio Bonito, e de vez em quando tem uns pesquipares aqui, muito bonitos, muito verdes, peixe, restaurante, aquela comida no fogão além, só de você ver aquelas fotos, já dá aquela paz, mas, nossa, que coisa linda, então tem muita gente que fala assim, olha, eu vou subir a serra, vou respirar o ar puro, eu vou entrar em contato com a natureza, alguns mais amassados financeiramente falando, dizem assim, vou hospedar no chalé, no alto das montanhas, vou respirar o ar diferente, e quando eu voltar, eu voltarei com a cabeça mais agajada, aí a pessoa vai, chega lá, escuta lá o canto dos pássaros, sente o cheiro do mato, toma lá um café feito ali na fazenda, uma comida diferente, e parece que por um, dois, três dias, ou o tempo que ele vai permanecer ali, parece que ele vai esquecer de tudo, ele vai ficar distante, de todo esse caldeirão, de todo esse agito, que está tirando a paz, mas quando ele desce a montanha, quando ele sai da área rural, e volta para a sua realidade, os problemas recomeçam, alguns dizem assim, olha, vai se divertir, vai assistir um filme de comédia, aí a pessoa assiste, dá uma risada, por uma hora e meia, duas horas, alguns assistem aqueles chamados, shows de stand-up, e por alguns momentos, ele esquece, por alguns momentos, parece que aquilo ali, desaparece, mas depois, que passa aquela programação, a pessoa volta a viver a rotina dele, o mundo também diz para as pessoas, você está agitado, você está com o vazio da alma, você está sem paz, aí, vem o diálogo muitas vezes, e fala que a pessoa precisa, lançar mão de algum tipo de vício, às vezes a bebida, às vezes, as drogas, alguns se tornam viciados, na pornografia, numa vida desregrada, sexualmente falando, e quando passa tudo isso, o que acontece? O vazio, se torna ainda maior do que antes, por quê? Porque essa é a paz que o mundo oferece, uma paz vazia, uma paz, e como o remédio, que as pessoas chamam de melhoral, não tem um remédio assim? Melhoral, a pessoa toma, melhora, mas será que curou? A gente não precisa de uma coisa, que vai melhorar apenas, a gente precisa de uma solução, e aí que entra Jesus, quando ele diz assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz, eu vos dou, ele está dizendo assim, a minha paz é diferente do mundo, a paz do mundo é passageira, ela dura um tempo, a minha não, a minha vai fazer, você ficar tranquilo, a minha vai fazer, com que você não se desespere, mesmo que você esteja enfrentando, um momento mais negro, mais complicado, mais difícil, da sua vida, você crê que Jesus tem essa paz, para te oferecer? quem está precisando desesperadamente dessa paz, levante a mão, você pode aplaudir aí, é que ele tem essa paz, e olha aqui, olha como é a situação aqui no texto, para a gente orar, na sexta-feira, Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha morrido, sexta, sábado, e domingo, foram três dias, Jesus morreu na sexta, na sexta mesmo, foi enterrado, passou o domingo, o corpo físico de Jesus, lá no sepulho, e aí no domingo, Jesus ressuscita, agora imagine a situação, que a cabeça dos discípulos, que acompanharam Jesus, por três anos e meio, você já pensou, você que está aqui, você que está em casa, você vê a pessoa, que você mais ama na sua vida, uma pessoa, que você estima muito, morrer diante dos seus olhos, e você ver isso, a pessoa morrer, de forma brutal, a crucificação, é uma coisa brutal, queridos, a gente assiste filmes, existem filmes, que a gente assiste, falando do sofrimento de Jesus, e só para a gente ver, e a gente aquilo ali, dilacera a nossa alma por dentro, é quase impossível, você não chorar, de ver o sofrimento, cruel, que Jesus foi submetido, então você imagina, os discípulos, que presenciaram, a crueldade dos judeus, dos romanos, para por Jesus, e agora, o que acontece, eles devem ter pensado o seguinte, fizeram isso com Jesus, que dirá para nós, então o que eles fizeram, Jesus correu, foi enterrado, e agora os discípulos, entram dentro de uma casa, e diz a Bíblia, que eles trancaram, as portas dessa casa, ninguém entrava, ninguém saía, e por que que eles trancaram, eles trancaram, porque eles estavam, apavorados, não havia paz, dentro daquela casa, e como eu leio, esse texto aqui, de João capítulo 20, do versículo, 19 até o 22, eu vejo, que problemas, muitas vezes, são enviados, a nossa vida, porque Satanás, ele envia problemas, na nossa vida, muitas vezes, sabe para que, queridos, problemas são enviados, problemas surgem, com um objetivo, qual é o objetivo, roubar, a nossa paz, e tem gente, que não sabe, lidar com problemas, tem gente, que na hora, que ele está enfrentando, o problema, ele perde a cabeça, é aí, que muitas tragédias, acontecem, muitas vidas, são sem falas, casamentos, são desfeitos, palavras, são ditas, que nunca mais, poderão ser recuperadas, porque, surgiu o problema, surgiu a situação, e a pessoa, não soube lidar, com isso, e qual era o problema, que os discípulos, estavam enfrentando, Jesus, havia morrido, na sexta-feira, eles presenciaram, aqui em tudo, e agora, eles estavam, trancados, dentro de casa, com medo, aquela situação, desnorteou, os discípulos, o que é desnortear, você está seguindo o norte, você está seguindo, um curso, você está seguindo, um caminho, para a tua vida, vem o problema, se você, que está aqui, você, que está em casa, não tiver, cabeça fria, não tiver, calma, não tiver, fé em Deus, aquilo ali, vai tirar você, do rumo, aquilo ali, vai fazer, você, tomar uma atitude, da qual, você vai se arrepender, depois, é por isso, que eu sempre digo, se você, estiver com a cabeça, quente, se você, estiver debaixo, de forte emoção, não tome, decisão, nenhuma, quem está me entendendo, diga bem, os discípulos, estavam desnorteados, Jesus morreu, os judeus, estão aí, perseguindo, todo mundo, Pedro negou Jesus, Pedro tinha fugido também, estava uma situação difícil, então, nós que estamos aqui, você que está aqui na igreja, você que está em casa, você está enfrentando algum problema, quem tem enfrentado mudas e problemas, levante a mão para me virar, eu observo que, imprevistos, esses problemas, essas situações, elas, muitas vezes, vêm até a minha, você, para bombardear, a nossa mente, porque, veja, existe um livro, que eu li há um tempo atrás, chamado assim, o campo de batalha na mente, Satanás, ele trabalha aquilo, colocando pensamentos de derrota, de fracasso, você não vai conseguir, não vai dar certo, a situação, só vai de mal a pior, e por que, que Satanás, atinge a mente, porque ele sabe, que se atingir a sua mente, se atingir os seus pensamentos, você será desestabilizado, é por causa disso, que tem muita gente, que perde fé, muita gente, que já não ora mais, não lê a Bíblia, não tem força, para vir na igreja, porque o diabo, conseguiu controlar a mente, daquela pessoa, o diabo lançou, um pensamento, e ó, vou te falar uma coisa aqui, para a gente orar, não é errado, não é pecado, muitas vezes, não é falta de fé, você ser atingido, por pensamentos ruins, porque o diabo, faz isso, o problema, é quando você, deixa aquele pensamento, crescer dentro da tua cabeça, uma vez, eu vi um homem, muito importante, dizer assim, ó, ó, eu não posso impedir, os pássaros, de voarem, por cima da minha cabeça, e é um fato, é verdade, mas, eu posso impedir, com que eles, façam ninhos, e se acendem, na minha cabeça, quem está me entendendo, levante a mão, e diga, bem, o problema, não dá muitas vezes, de você ter, um pensamento, ruim, um pensamento, de incredulidade, de falta de fé, de desanho, o problema, é quando você, deixa isso, desmortear você, é quando você, estava disposto, para fazer uma coisa, que agrada a Deus, que era da vontade de Deus, uma coisa, que abençoa a tua vida, abençoa a tua família, e abençoa o teu futuro, aí você, deixou aquilo ali, desmortear você, e era isso, que estava acontecendo, com os discípulos, eles, deveriam estar pensando, meu Deus do céu, e agora nós vamos morrer, e agora não há mais esperança, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, agora acabou com ele, porque ele morreu, então a Bíblia diz, que as portas, estavam fechadas, por quê? porque os discípulos, estavam com medo, eles eram, prisioneiros, do medo, você sabia, que tem gente assim, tem gente, que não toma decisão, na vida, porque o medo, dominou ele, e quando o medo, domina as pessoas, elas perdem a paz, aí a gente vai observar, uma coisa interessante, para a gente olhar, porque, veja bem, esse texto, que eu vou ler com você, é na hora, das dificuldades, que Jesus aparece, para nos oferecer, a sua paz, quem precisa de paz, aí levanta a mão, quem está enfrentando, alguma dificuldade, levante a mão, eu estou, você está, todos nós enfrentamos, mas olha o que Jesus, faz aqui ó, versículo 19, chegava a coisa tarde, daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, põe-se no meio deles, e disse-lhes, paz, seja, convosco, diga a glória a Deus, quem crê que Jesus, é maravilhoso, levante a mão, e diga bem, as portas, estavam o que? estavam o que? Estavam o que? Quando eu cheguei aqui, na igreja hoje, eu vi que tinham pessoas, que tinham chegado, antes de mim, por que que você, não entrou? Porque a porta, estava fechada, você que está aqui, só teve acesso, à igreja, depois que a paixona, passou a chave, e abriu a porta, e você entrou, agora gente, olha como Jesus é maravilhoso, como é que estavam, as portas lá da casa, onde os discípulos estavam, como é que estava a porta? as portas estavam, fechadas, estavam o que a igreja? fechadas, fechadas, você sabe o que Jesus fez gente? Gente, não há barreiras para Jesus, não há problemas, que Jesus não resolva, não há situações, que o poder de Deus, não possa, superar, e criar ali, uma forma, naquela tempestade, naquela dificuldade, onde havia só a nossa vida, haviam paredes, e portas, que vedavam o acesso, das pessoas que estavam, do lado de fora, você sabe o que Jesus fez? Olha aqui para mim gente, olha aqui ó, as portas estavam, fechadas, sabe o que Jesus fez? Jesus atravessou as portas, atravessou as paredes, diga a glória a Deus, você pode aplaudir a Ele, Jesus atrapalha a Senhor, as portas estavam fechadas, desde quando porta fechada, é problema para Jesus gente, Jesus atravessou as portas, Jesus atravessou as paredes, e quando eles foram ver, Jesus estava ali, e aí Jesus olha para eles, e olha o que Jesus falou, Jesus sabia, o que os discípulos precisavam, Jesus disse assim ó, paz, seja, convosco, você já falou, para analisar, de onde vem a salvação, quando ele não vai? tem algumas denominações, e cada denominação, tem o seu estilo, algumas dizem, a paz do Senhor, meu irmão, outras dizem, paz e graça, porque que a igreja, com o Evangelho Quadrantular, a igreja, com a qual nós pertencemos, a nossa saudação é, paz, seja, convosco, porque foi essa saudação, que Jesus transmitiu aos discípulos, quando Jesus atravessa as paredes, as portas, ele se apresenta, diante dos discípulos, e diz assim, paz, seja, convosco, quem precisa dessa paz, diga bem, e eles estão ali, apavorados, e a Bíblia diz lá no livro, de Lucas, de Mateus, de Marcos também, que Jesus mostra ali, para eles as mãos, no local, onde foi, ele foi furado, ele foi pendurado, pregado, naquela cruz do Calvário, e aí Jesus diz assim, paz, seja convosco, e na hora das dificuldades, Jesus nos oferece, a sua paz, para que pastor Jóia, para basicamente, algumas coisas, primeiro, para nos libertar do medo, amém queridos, quem sabe, tem gente aqui, que você precisa fazer alguma coisa, mas você está com medo, Jesus está falando para você, filho, faça, não tenha medo, eu estou com você, vai dar tudo certo, se você ficar esperando, no momento certo, no momento ideal, no momento favorável, para fazer as coisas, você não vai fazer, quantas e quantas pessoas, estão deixando, de aproveitar, o melhor de Deus, para a vida deles, porque estão com medo, então Jesus falou para eles, paz, seja convosco, para mostrar para os discípulos, que nem tudo estava perdido, para trazer para eles, de volta, a esperança, e a alegria, eles pensaram, que estava tudo acabado, Jesus morreu, agora eu vou para o meu canto, Tiago vai para o outro, João vai para o canto dele, a esperança tinha morrido, quem sabe, tem gente que aqui, você está tão desesperado, você está tão desanimado, que você perdeu, duas coisas essenciais, para a tua vida, e sem essas duas coisas, a vida não funciona bem, tem gente que perdeu, a paz, aliás, são três coisas, perdeu a paz, perdeu a alegria, e perdeu a esperança, quando Jesus apareceu, falou assim, paz, seja convosco, diga a glória a Deus, acalme o coração de vocês, eu cheguei aqui, eu estou junto de vocês, quem crê que Jesus está com vocês, diga a glória a Deus, e pode apagá-lo, e aí você vai ver aqui, vou orar com você agora, no versículo 21, e dizendo-lhe isso, mostrou-lhe as mãos, o versículo 20, e o lado, de sorte os discípulos, se alegraram, vendo o Senhor, versículo 21, olha aí, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, pare, seja convosco, assim como o Pai, me enviou, também, eu envio, a voz, olha aqui para mim, olha, quando você fala a mesma coisa, para uma pessoa, duas vezes, quando você dá ênfase, a um assunto, de que você quer, que a pessoa grave, que você está falando, quer ver, uma mãe fala para o filho assim, menino, cuidado, cuidado, olha, olha, olha o que eu estou falando, olha, olha para cá, olha, o que você está fazendo, você está querendo, você está dando ênfase, para despertar a atenção da pessoa, Jesus falou para eles, duas vezes, Pai, seja convosco, talvez eles estão ali, a Bíblia diz, que no primeiro momento, eles acharam, que era um soltário, aí Jesus falou, Pai, seja convosco, e aí Jesus fala aqui, uma coisa interessante, que eu vou orar com você, aqui agora, você acredita que Jesus, tenha paz que você, tanto precisa, que acredite agora, Deus, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse, recebam o Espírito Santo, na primeira saudação, quando Jesus falou assim, para eles, assim, paz, seja convosco, diz a Bíblia, que eles foram tomados, de alegria, eles ficaram alegres, Jesus voltou, Jesus ressuscitou, nossa esperança, está de volta, e depois Jesus fala assim, paz, seja convosco, pela segunda vez, e quando Jesus disse isso, Jesus soprou sobre eles, e disse, recebam o poder, do Espírito Santo, então, a paz que Jesus nos traz, ela faz chegar, até a mim, a você, a alegria, que é o tempero da vida, e também nos traz, o poder do Espírito Santo, para que a gente, possa vencer, as lutas, que se levantam, contra nós, então, nessa noite, de quinta-feira, eu quero orar, com você, você que está aqui, você que está em casa, e eu pergunto, como está a sua vida, você está em paz, você está em paz, com o próximo, você está em paz, com a sua família, você está em paz, com o seu ambiente de trabalho, você está em paz, com Deus, como é que está a tua vida, como é que está as coisas, na tua casa, tem gente que está desesperada, tudo diante dele, está cinzento, os discípulos, estavam assim, estavam desmorteados, mas quando Jesus, trouxe a paz, a vida deles, voltou, ao trumo, voltou ao caminho certo, então, Deus tem paz, para você, Deus tem paz, para a sua casa, Deus tem um milagre, que você precise, Ele vai trazer alegria, esperança, e poder, do Espírito Santo, para que você, possa vencer, aquilo que se levanta, contra você, você crê nisso, quem crê, diga glória a Deus, pode aplaudir Jesus, para a sua família, vamos orar então, fique de pé por favor, eu quero orar com você, você que está aqui, você que está em casa, prepare o coração, olha para mim, olha, não existem portas fechadas, para Jesus, pode haver para você, às vezes, uma porta se fechou, o problema surge, e isso aí, atemorizou o teu coração, está abalando você, está mexendo, com o teu emocional, está criando problema, no teu organismo, na tua imunidade, os reciclos, estavam trancados, fecha tudo, tranca, bota a cadeia, nessa porta, bota naquela, fica vigiando, ele na janela, todo mundo apavorado, tudo trancado, mas aí, Jesus atravessa, as paredes, atravessa as portas, se coloca diante deles, levanta as mãos, e diz assim, filhos, paz, seja com você, eles ficam alegres, ficam felizes, mas de emoção, deve ter gente, que deve ter gritado, de alegria, gente que deve ter chorado, pulado, aí Jesus, repete de novo, paz, seja com você, agora, vocês vão receber, o poder do Espírito, vocês não vão ficar, com medo de mais nada, não vai ficar, com medo de judeu, de romano, de diálogo, de luta, de perseguição, porque o meu poder em vós, é muito maior, do que qualquer luta, do que qualquer problema, esse Deus está aqui, pode a mão aí do coração, você que está aqui no culto, você que está em casa, põe a mão no peito, queridos, eu quero que você feche os seus olhos, você vai receber agora, essa mesma paz, Jesus disse, paz, seja com você, vai chegar a paz na tua vida, paz na tua casa, paz lá na tua empresa, paz na tua mente, na tua alma, para você poder tomar uma decisão certa, para você não se arrepender, de uma escolha errada, Deus vai te dar paz, vai te dar a tranquilidade, quando você precisa, vamos adorar a Deus, com uma pequena parte, de uma atenção, e logo a seguir, eu quero adorar por você, aleluia, fecha os olhos, Deus está aqui, nesse momento, glória a Deus, sua presença, é ao em meu viver, entregue, entregue a tua vida, teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você, para aliviar o teu sofrimento, o teu sofrimento, o teu sofrimento, eu dou toda a fé, tu princípio ao fim, todos teus momentos, Diga, e ainda se vier, e ainda se vier, noite traçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrir, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, mas essa parte, nós vamos orar, ainda se vier, noite traçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrir, Glória a Deus, Glória a Deus, como é que a mão do peito, meu querido, minha querida, os discípulos estavam, apavorados, tomados, prisioneiros do medo, mas Jesus entrou, e Jesus trouxe paz, Jesus vai trazer paz, na tua mente, paz, na tua vida, paz, no teu ambiente de trabalho, paz, aí na tua casa, casa, creia nisso, essa luta vai cessar, essa tempestade, vai acalmar, esse tempo fechado, espiritualmente falando, as nuvens, vão se anticipar, o sol da justiça, o brilho do céu, vai resplandecer, na tua vida, e na tua casa, em nome de Jesus, acredite nisso, feche os olhos agora, ore, ore agora, deixe essa paz, que excede todo o nosso entendimento, envolver a tua vida, agora em nome de Jesus, feche os olhos, Deus, em nome de Jesus, nesta noite, de quinta-feira, a última quinta-feira, do mês de outubro, nós ouvimos a tua palavra, os discípulos, eram prisioneiros, do medo, eles estavam fechados, recolhidos, dentro daquela casa, eles haviam presenciado, as barbaridades, que os judeus, e os romanos, haviam feito com Jesus, eles haviam perdido, a esperança, a perspectiva de vida, para eles, tudo havia morrido, com Jesus, não havia mais motivos, para sonhar, a alma estava inquieta, e aflita, aqueles problemas, estavam, bombardeando, a mente dos discípulos, e quem sabe, há pessoas, aqui nessa noite, ou talvez em casa, acompanhando a transmissão, que estão sendo, bombardeadas, por pensamentos, negativos, por pensamentos, de derrota, de desânimo, pessoas que só conseguem, olhar para baixo, só enxerguem dificuldades, não conseguem, encontrar motivos, para sorrir, este era o ambiente, dentro daquela casa, mas o Senhor, sabendo da aflição, que dominava, os discípulos, o Senhor, veio ao encontro deles, as portas, estavam fechadas, as paredes, eram espessas, mas o Senhor, atravessou, aqueles obstáculos, os cadeados, as portas, fechadas, não foram, suficientes, para deter, a ação, do teu filho, meu Deus, e o Senhor, entra naquela casa, estende as mãos, e diz, vai, seja convosco, e eu te peço, traga paz, traga paz, sobre o teu filho, sobre a tua filha, que está aqui, Deus, eu não sei, qual é o motivo, que está roubando, a alegria, roubando a esperança, no coração, destas pessoas, mas o Senhor, é o Deus, que traz alegria, o Senhor, é o Deus, que traz a paz, o Senhor, é o Deus, que traz o poder, junto com aquelas, duas, saudações, de paz, primeiro, veio a alegria, então, que eu te peço, alegre o coração, desta pessoa, se ela, perdeu a alegria, porque ela está inquieta, ela está aflita, ela está sem paz, acalme o coração, desta pessoa, acalme o nosso coração, aqui nesta noite, na segunda, salvação de paz, o Senhor, liberou o poder, do Espírito, sobre os discípulos, e é este poder, que nós invocamos, aqui nesta noite, para que possamos, vencer os problemas, para que possamos, vencer, as armadilhas, que Satanás, levanta, contra cada um de nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa provisão, Pai, nós declaramos, sem alto e bom som, que nada, vai roubar, a nossa paz, porque nós acreditamos, que a nossa vida, está nas suas mãos, nós não entregamos, a nossa vida, nas mãos, de um Deus fraco, de um Deus derrotado, de um Deus morto, mas a nossa vida, está nas mãos, do Deus, todo poderoso, o Deus, que tem planos, de paz, planos, para nos dar um futuro, e uma esperança, e o Senhor, tinha planos, com aqueles discípulos, amedrontados, e afavorados, traga a paz, ao coração, dos seus filhos, e filhas, traga o teu poder, sobre as nossas vidas, sobre os nossos mares, e tudo aquilo, que nos diz respeito, e com estes, com estas, ações sobrenaturais, do Senhor, na nossa vida, nós vamos, enfrentar, e vencer, tudo que se levanta, contra nós, porque bem maior, é o teu poder, que se manifesta, em nossas vidas, por isso, nós declaramos, que somos mais, do que vencedor, somos mais, do que cada passo, da nossa vida, vai guiar, e abençoar, a nossa família, vai nos dirigir, Pai querido, nestes últimos dias, do ano, de 2021, obrigado Deus, nós te louvamos, e te agradecemos, pela vitória, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e que assim seja, amém, e amém Jesus, levante, as suas mãos, para o céu, queridos, você que está aqui, você que está na sua casa, levante as mãos, a paz que você precisa, e eu também, não vem do alto da serra, não vem do sítio, não vem de um espetáculo, de comédia, não vem de um momento, de lazer, essa é a paz do mundo, é uma paz de passageira, ela tem o seu lugar, mas ela é passageira, a paz que faz a diferença, é a paz que vem do céu, é essa paz, que você precisa levar, para a tua casa, é essa paz, que você tem que levar, para a tua família, é essa paz, empresário, que você tem que levar, para a tua empresa, é essa paz, que você precisa levar, para tomar decisões, ela está aqui, levante as mãos, e diga, eu recebo, eu recebo, a paz de Deus, sobre a minha vida, essa paz maravilhosa, que excede, todo o meu entendimento, você crê nisso? Você pode aplaudir, Jesus, aleluia, glória a Deus, vamos nos assentar, aleluia, respira fundo aí, você que está aqui, você que está em casa, passa a mão no coração, quem está em paz, quem chegou aqui, atribuado, enchiado, e agora você está se sentindo melhor, quem está vivendo, que maravilha, glória a Deus, quem fez isso, quem faz isso, é Jesus, através da paz, que Ele nos oferece, amém amados, a falta de paz, roubou, a esperança e a alegria, dos discípulos, mas quando eles viram Jesus, eles se alegraram, Jesus disse assim, paz, ele disse assim, recebam a paz, duas vezes, ele enfatizou duas vezes, a mesma coisa, paz seja convosco, aí eles receberam a alegria, paz seja convosco, receberam o poder de Deus, para vencer todo o mal, é isso que nós vamos levar para casa hoje, paz, e poder de Deus para vencer, amém, você pode aplaudir ao Senhor, queridos, vai, a nossa palma está muito feia, um, dois, três, vai, vamos lá, vamos lá, graças a Deus, muito bem, vamos adorar ao Senhor, amados, você que está aqui no culto, você que está em casa, pegue a sua oferta agora, pegue o seu dízimo, você que é dizimista, pegue agora, eu sempre falo aqui na nossa transmissão, às vezes tem pessoas que eles não são ofertantes e dizimistas, porque ele pensa assim, até porque nós, o mundo, você vê que a paz que o mundo dá é diferente da paz de Jesus, e a forma que Deus trabalha é totalmente diferente do mundo, o que é que o mundo ensina? Retenha, segure, né, seja avarento e não vai te fazer falta, né, seja bem bom fechado, mas não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia diz o contrário, dai e se vos adai, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, com a mesma medida que você mede no altar, a sua vida é medida no dia a dia da vida, o diabo diz assim, não, se você der o dia, se você der a oferta, você já ganha pouco, se você der, vai fazer falta, pelo contrário, se você for fiel a Deus, Deus vai cuidar de você, os discípulos estavam trancados, nós vamos correr, mataram Jesus, agora vão matar a gente também, não, pelo contrário, Jesus entrou ali dentro da casa, e ainda falou para eles, recebam alegria, recebam poder, para vencer toda a oposição, então, se tem alguém aqui, ou em casa, que você, de repente, não é desinista, nem ofertante, porque, de repente, você tem medo, mas a Bíblia diz que Deus, convida você a fazer uma prova com ele, Deus está dizendo, traga um dízimo, e ofertes, para que haja um mantimento na minha casa, e depois que você fizer isso, faça a prova comigo, eu vou abençoar você, eu vou abrir a janela do céu, não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de lançar o teu tom sobre as águas, não tenha medo de me honrar, como a sua semente de fé, porque eu vou te honrar, eu vou te abençoar, e tem gente que sabe, ele conhece a palavra de Deus, já viu tanta gente falar, mas por que ele não faz? A mesma coisa que fez os discípulos, ficarem dentro do cenário, com trancados, medo, eles estavam apavorados, trancados, e o medo, é o contrário da fé, então, coloque a sua pregação, você que está aqui, você que está em casa, aqueles que estão em casa, como é que eu posso dizimar e ofertar? Entrei na página da igreja, depois que a transmissão acabar, você tem informações aí, tem o número da conta, para você apertar, para você dizimar, e você vai ver, ou o Senhor vai abençoar com a vida, amém? Então vamos orar, caixa os olhos, Senhor meu Deus, abençoe os dizimistas e ofertantes da tua casa, traga na vida deles a tua provisão, traga a abundância, traga a multiplicação pai, essa pessoa que muitas vezes, ele sente até o desejo, de ser ofertante, dizimista e fiel, mas, ele se deixa levar pelo medo, mas, que esse medo seja repreendido, que essa pessoa receba a fé, para ser fiel, ao Senhor, também dessa área, e consequentemente, o diabo, seja envergonhado, da vida dela, e o teu nome, seja glorificado, e ela experimente, a provisão, e a multiplicação do Senhor, sobre a vida dela, e tudo que diz respeito a ela, nós abençoamos, as sementes que serão plantadas aqui, nesta noite, que o teu filho, tua filha, teu povo, seja poderosamente abençoado, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e amém, digam graças a Deus, pode passar, querido, oferte sem medo, desfile sem medo, se você ainda não é, faça um voto, a partir de hoje, Deus, não deixa eu terminar o ano, sem ser fiel, ao Senhor, dos dízimos e ofertas, eu quero terminar o ano bem, eu quero terminar o ano abençoado, eu quero começar o ano de 2022, com a benção na minha vida, e aí o Senhor, vai te honrar, e vai te abençoar, amém, glória a Deus, que Deus abençoe todos, que desimaga,